Hoje a gente vai falar de uma coisa que todas as mulheres adoram. Cabelo, unha, pele. Essa parte de autoestima da gestante que pesa bastante e que costuma ser uma queixa bem importante. Vamos começar com a acne, porque na verdade o que eu tenho pra dizer pra vocês da acne é que eu não tenho nada pra dizer. O que que acontece? Tem mulheres que vão apresentar uma piora enorme da pele e vão ficar com o rosto bastante marcado de acne. E tem outras que vão dizer que nunca tiveram com a pele tão bela quanto na gestação. E a gente não tem como saber quem vai responder mais de um jeito ou mais de outro. A gente acredita que as mulheres que tenham uma tendência à acne acabem piorando na gestação. Mas a gente não tem uma certeza disso. É um quadro extremamente variável. Vai de mulher pra mulher, de gestação pra gestação. Então eu vou ficar devendo essa pra vocês. Agora um outro ponto que também acontece bastante. Todo mundo quer sempre saber. Mancha na pele. Quem nunca ouviu falar de melasma? Melasma é uma hiperpigmentação que acontece no corpo todo, mas que nas grávidas é bem clássico aqui na área do rosto, sabe? Aquela asa de borboleta mais escura que as mulheres apresentam. O que que é isso e por que que isso acontece? A gente também não sabe direito. Mas a questão é, os hormônios da gestação, e a gente acredita que o estrogênio seja o problema nisso, até porque pacientes com anticoncepcional às vezes também se queixam do aparecimento dessas manchas, por isso a gente pensa no estrogênio como causador, ele acaba escurecendo, ele faz com que os melanócitos, que são as células que produzem a cor, tem pessoas mais branquinhas, tem menos melanina. As pessoas mais morenas, tem mais melanina. E os melanócitos da gestação acabam tendo uma produção maior de melanina. E aí as mulheres que têm tendência ao melasma, melasma é uma tendência, tem pessoas que nunca vão apresentar, e tem pessoas que em algum momento vão apresentar. Muitas mulheres na gestação têm esse gatilho, a gente diz que a gestação é um gatilho para o melasma. E o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça? Filtro solar. O filtro solar é essencial para gestantes, porque o melasma é extremamente induzido pela luz. E não é só a luz do sol que eu estou falando, é a luz da tela, é o celular, o iPad, a televisão, o computador, é a luz fria, a luz fria da sua casa, da cozinha, do consultório, toda essa luz, toda essa radiação que a gente está recebendo, ela pode deflagrar melasma. E o filtro solar vai proteger você dessa radiação. Isso garante que não vai aparecer? Não garante. Mas diminui muito a incidência. Então se você tem uma coisa que você pode fazer pela sua pele na gestação, é usar filtro solar. E eu não posso dizer o mesmo do creme hidratante, gente. Eu sei que todo mundo quer sempre saber sobre isso. Vamos prevenir a estria e tomar banho de óleo, e tomar banho de hidratante. E o que eu posso dizer para vocês das estrias? Não é o hidratante que vai te garantir que você não tenha. Eu não estou dizendo para você não usar. Eu acho que usar o óleo, usar o hidratante, é um momento de autocuidado excelente. Te dá prazer, te dá um momento só seu, te dá uma sensação de toque muito boa, mas ele não vai te garantir que você não vai ter estria. A estria é uma tendência de pele, ela é uma tendência genética. Mulheres que têm tendência, mulheres que têm um tipo de pele, vão ter mais chance de estria. E por que a gravidez é um momento tão marcante para isso? Porque na gravidez você tem um estiramento da pele. Então é uma sobredestensão, um fator mecânico, associado com um fator hormonal da gestação. Tem algumas gestações que a gente diz que tem mais risco de apresentarem estrias. Por exemplo, gestações em que a mulher ganha muito peso porque a distensão da pele fica maior ainda. Ou gestação gemelar. Quando você tem gêmeos, a barriga cresce mais. E esse crescimento maior estira mais a pele e aumenta essa chance. Mas por que eu estou falando da estria? Isso é sempre uma questão. Toda vez que a gente discute com dematologistas sobre isso, a gente sabe que não é o creme que vai ajudar. Mas por que a gente sempre bate nessa tecla? Pelo seguinte motivo. Porque é muito comum as mulheres se culparem de, poxa, eu esqueci de passar naquele dia ou será que eu comprei um muito baratinho? Se eu tivesse comprado melhor, isso ia resolver? Não ia. É uma tendência sua. Você se cuidar é ótimo, você se cuidar é excelente, mas as estrias podem acontecer. E não se culpe por isso. Não foi nada que você deixou de fazer que vai fazer isso não acontecer. E o cabelo? Ah, cabelo. Quem não adora falar de cabelo, né? Mulher e cabelo estão ali, ó. O que a gente espera do cabelo na gestação? Vamos lá. Na gestação em si, a gente espera que ele fique bem, fique ótimo. As mulheres costumam dizer que o cabelo para de cair na gestação. Isso tem uma explicação. Os hormônios da gestação fazem com que o fio do cabelo pare em uma fase. O cabelo tem várias fases. A fase que ele cresce, a fase que ele fica estacionado e a fase que ele cai. Isso é normal. Na gestação, é meio que um stop nessa parte do fio quietinho. Então, você tem uma diminuição de queda de cabelo enorme. E as mulheres costumam dizer que os cabelos ficaram lindos e maravilhosos na gestação. Só que aí vem o puerpério. E aí no puerpério eles caem. E caem bastante. E tá tudo certo. Não foi anestesia, gente. Pelo amor de Deus. Não foi anestesia. Cabelo não cai pela anestesia. Cabelo cai porque acabou o ciclo dele. E o ciclo que foi muito estendido por conta da gestação. Então, você passa a gestação inteira com ele não caindo. Quando chega no puerpério, eles caem todos de uma vez. E você tem uma sensação de que você tá ficando careca. Mas vai passar. E eles vão crescer de novo. E vai ficar tudo bem. Cabelo, unha, pele. A gente tá sempre preocupado com isso. Normal. Nós somos mulheres e a gente tem essa questão estética muito forte. O mais importante é que mesmo que aconteça um monte de coisa, o que importa é que seu filho tá nascendo. Que seu filho tá sendo gerado. Então, deixa as estrias pra cuidar depois. Deixa a acne pra pensar depois. Vamos pensar no cabelo em uma outra hora. Depois a gente corre atrás de tudo isso. Vamos curtir a gestação porque ela é muito mais gostosa do que qualquer uma dessas alterações que possam acontecer. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve aqui, compartilha com os amigos, ativa o sininho, fala no comentário todas essas coisas que blogueiro adora pedir porque de verdade eu descobri que isso faz muita diferença. E que todo o trabalho que eu tô fazendo aqui vale muito mais a pena se a gente passar pra frente a informação. Saúde. 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 O que é isso?